O projeto Engenharia Organizacional. Apresentamos uma ferramenta de avaliação de qualquer tipo de organização. Avalie sua organização. Qualquer dúvida, meu nome é Roberto Flávio, coloque essa dúvida por e-mail. Veja qual o nível da organização que escolheu para avaliar. O objetivo do projeto Engenharia Organizacional é promover que as organizações cheguem ao nível 5, para que seja competitivo. No nível 1, é crítico. Vamos trabalhar para que ele passe para o nível 2, que chegue no ponto mediano, nível 3, e alcance o nível 4 e 5 até chegar no ótimo. Nível 1. Vamos falar de quatro características. A primeira característica é que nessa organização, e você percebe, nada se repete, e tudo é meio improvisado, e não consegue planejar nem cumprir prazos ou custos, você mentalmente, ou numa folha de papel, responda, nível 1, faça um tracinho e bota, sim ou não. Característica 2. A organização não consegue manter procedimentos e concentra-se naquilo que, para ela, é considerado fundamental. Sim ou não? Registre. Característica 3. O sucesso da organização depende das habilidades pessoais do principal executivo e alguns colaboradores de confiança? Sim ou não? Característica 4. Todas as ações não têm continuidade. Quando deixa de existir a influência do principal executivo, os procedimentos e o conhecimento pertencem às pessoas e não ao projeto. Se essa organização você conseguiu colocar, sim, nas quatro características, ela está num momento crítico de sua história. Merece um trabalho de engenharia organizacional. Vamos para o nível 2. Característica 1. Essa organização, os planos são revisados e corrigidos de maneira regular. Quer dizer, existe um procedimento para isso, quanto a prazos, custos e estimativas e a funcionalidade desses planos. Sim ou não? Característica 2. Na organização, tudo é feito por projeto. Não há necessidade de padronização na organização. Existe uma clara visibilidade do controle. Então você vê que já melhorou alguma coisa da organização. Característica 3. Os projetos são definidos, documentados, medidos, gerenciados, e o pessoal é treinado para orientar a busca da eficácia. Sim ou não? E característica 4. Planos, missão, políticas, procedimentos essenciais para gerenciar o desenvolvimento estão definidos formalmente. Na dinâmica da organização, os processos pertencem aos projetos e não às pessoas. E é muito importante a dinâmica de projetos. Existe uma necessidade, você elabora um projeto, e esse projeto constrói uma organização que vai atender àquela necessidade. Sim ou não? Se você tem algum sim nesse nível 2, já aponta para uma perspectiva de competitividade. Chegamos no nível 3. Característica 1. Os processos utilizados são estabelecidos e padronizados, e passam a ser considerados ao lado dos processos gerenciais. Então nós olhamos a organização como um sistema de processo. Sim ou não? Característica 2. A padronização é uma excelente oportunidade de escolher as melhores alternativas existentes na organização e preparar o pessoal. Então, isso aponta para uma possibilidade incrível de desenvolvimento. Sim ou não? Característica 3. É recomendada a criação de um grupo para se responsabilizar pelos processos da organização. Então, você forma um grupo de pessoas mais interessadas, e esse grupo começa a pensar e repensar a organização sistematicamente. Sim ou não? Esse grupo aponta e fortalece cada vez mais a organização. Característica 4. O treinamento de todo o pessoal técnico e gerencial da organização para assegurar que eles tenham os conhecimentos e habilidades necessárias para desempenhar as suas funções, esses processos pertencem agora à organização e não aos projetos. Então, nosso foco, o foco desse projeto de engenharia é fazer com que as organizações saiam do nível 1, cheguem no nível 2 e se fortaleçam no nível 3 e possam partir para o nível 4. Que tem a característica 1, metas quantitativas para os seus produtos e processos, passa a ter uma gestão feita com bases quantitativas. Então, nós dividimos a organização em processos e cada uma é gerenciada com metas quantitativas. Característica 2. Os projetos melhoram em seu controle sobre produtos e processos. Então, esses projetos melhoram o seu controle. Então, você tem um controle e isso fortalece cada vez a organização. Então, duas características, sim ou não? Se tiver um não, nós temos que construir isso na organização. Característica 3. É estabelecido o controle chamado controle estatístico de processos, onde nós temos toda uma visão de informação orientada para cada processo. E característica 4. Medidas de qualidade e produtividade são coletadas em todos os projetos e processos e armazenadas em uma base de dados corporativa, permitindo avaliação e análise contínua de seu desempenho. Sim ou não? Então, se tiver algum não, nós vamos buscar realizar isso no projeto de engenharia organizacional. E chegamos no nível 5, que é o top de linha, né? É o nível máximo. Daí é o crescimento para uma organização forte. Característica 1. É uma organização como um todo. E quando eu falo todos os processos, todos estão engajados na melhoria contínua, em fase de otimização contínua. Melhorias em processos e tecnologias são planejadas e executadas. Então, você está sempre observando o que é que você pode fazer para inserir tecnologia, diminuir custos, aumentar a produtividade. Característica 3. É capaz. Quer dizer, a organização é capaz de identificar seus pontos fracos de forma a agir preventivamente antes da ocorrência de problemas. Sim ou não? Então, buscar treinar as pessoas para um olhar crítico. Característica 3. Mudanças mais significativas de processos ou de tecnologias são feitas a partir de análises de custo-benefício fundamentadas em dados quantitativos. Sim ou não? É importante isso para o fortalecimento da organização, que é o objetivo do projeto de engenharia organizacional. E característica 4. Análise dos defeitos, falhas, problemas, permite a ação eficaz de ajuste diretamente nas suas causas, trabalhando em cada processo. Torna-se possível a aplicação de ações visando reduzir drasticamente o retrabalho e desperdício e, consequentemente, melhorar consideravelmente a produtividade e qualidade. Sim ou não? E aqui terminamos essa avaliação. Nosso objetivo é que a gente possa mobilizar o poder de realização de todas as equipes da organização para que possam, juntos, ajudar a organização a chegar ao nível 5. Esperamos que você possa aplicar isso em sua organização e que possa bem usar esse projeto de engenharia organizacional. Até a próxima.